Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu tô tentando trazer pra minha rotina nesses últimos dias em busca de começar a estudar desenho e também resgatar e criar novos hábitos no meu dia a dia. Fazia um tempo que eu tava precisando ajustar tudo isso e aproveitei a empolgação com essa ideia de cumprir metas diárias pra começar de vez a fazer o que tem que ser feito. Então trouxe alguns rascunhos pra mostrar enquanto falo um pouquinho sobre isso. Bom, o primeiro ponto positivo nesse start foi não ter uma segunda-feira pra começar. Eu já fiz isso muitas vezes de ficar adiando as coisas pra iniciar certinho na segunda-feira e na maioria delas eu falhei. Só que depois das últimas experiências que eu tive tentando seguir por esse caminho, já deu pra entender que eu tenho que começar quando a vontade de mudar vier mesmo. Ainda que não esteja tudo definidinho como eu sempre quero fazer. Então dessa vez eu iniciei na sexta-feira, dia 10 de abril, e também não parei pra planejar grandes coisas. Como eu já sabia que tinha algumas tarefas que são essenciais e que eu faço questão de ter como prioridade pra encaixar no meu dia a dia, eu já comecei por elas e deixo pra organizar e ajustar o que tiver que acrescentar ou mudar enquanto o processo já estiver rolando. Então dessa vez eu só comecei com o mínimo de planejamento é claro, porque eu preciso saber o que eu vou fazer e depois eu vou moldando aos poucos da forma que eu senti que tá funcionando melhor pra mim, que é o que eu só vou descobrir depois de testar. Por isso, até eu acho que nunca deu certo eu tentar organizar tudo antes de realmente começar a fazer. Porque fica meio difícil prever exatamente tudo na tabelinha sem ter tido pelo menos algumas semanas de experiência pra você saber quantas horas você tem que separar pra cada coisa, ou um quanto de atividade você vai conseguir realizar bem em um único dia, mas que você também consegue suportar durante um longo período de tempo. Então parar pra considerar esses pontos acabou me ajudando a desprender do que não era importante por enquanto e também me fez não sobrecarregar um único dia com tanta coisa, que é o que geralmente eu fazia. E em especial essa parte da organização pra mim é sempre um problema porque eu curto muito passar o dia criando coisas personalizadas pra me dar aquela motivação quando eu estiver cumprindo as tarefas, mas acaba que só me atrapalha mesmo. No final eu não faço nenhuma das duas coisas, nem as tabelinhas e frufru os personalizados que eu queria e muito menos começa a colocar em prática porque essas coisas não estão prontas pra usar. Mas agora eu tentei ser um pouco mais consciente disso e tive que equilibrar de uma maneira que o personalizado ainda estivesse na balança, porque eu realmente ainda não me importo com isso, mas que a balança pendesse mais pro lado de agir mesmo, que é o que realmente importa no final das contas. Então eu criei essa mini tabelinha em alguns minutinhos da maneira mais simples possível só pra eu ter mesmo algo visual, pra me dar um feedback de como eu tô me saindo. Eu pelo menos funciono muito bem com esse tipo de coisa aqui. Então temos aí na parte de cima um foco apenas na semana. E embaixo um espacinho pra eu marcar se o dia foi concluído ou não. No caso eu defini quatro principais atividades diárias pra cumprir. Exercício físico, estudo desenho, alongamento e leitura. E somente se eu cumpro pelo menos esses quatro objetivos principais, eu posso checar verdinho na minha tabela. Se faltar um, eu marco com o X. Também no final da semana eu monto uma página com alguns dos esquetes e estudos feitos e coloco a tabelinha também pra registrar um pouco de como as coisas estão indo. Só pra ter mesmo essa parte visual que eu gosto sempre de ter pra mim. Inclusive eu gostaria de criar postagens semanais reunindo algumas folhinhas dessas pra registrar esse processo também lá no blog. Vou ver se eu vou fazer ainda. Agora deixa eu falar um pouco do que eu tava fazendo aí quando me deu a vontade de fazer isso. Faz tempo que eu falo aqui no canal sobre criar o hábito de desenhar todos os dias, que era algo que tava um pouco distante de mim, apesar de eu desenhar todas as semanas. Mas tô agora tentando resgatar essa parte aí. Pra fazer isso é legal ter um sketchbook, que é um caderno qualquer com páginas em branco pra esboçar. Pra que você possa rabiscar sem qualquer compromisso de perfeição e daquela necessidade de que tem que ficar legal pra publicar nas redes sociais. A ideia é soltar o mesmo traço, sem preocupação, e fazer isso pra você mesmo. Principalmente quando você tá fazendo estudos. Aí no caso, eu tô fazendo um sketchbook digital, mas cada um faz onde achar melhor. Tanto faz. Eu, por exemplo, faço nos dois e quando me dá vontade mesmo. Mas no papel eu não costumo gravar nada, porque não é como no PC que eu nem percebo que tá gravando, porque não me atrapalha em nada. O tradicional atrapalha completamente o meu processo e ainda demora pra montar o espaço. Então nem perco tempo com isso, principalmente quando eu estou apenas estudando e rabiscando sem compromisso. Acho que vale mesmo pra você que tem a preocupação de postar nas redes sociais. Isso pode acabar atrapalhando o seu processo e é legal ter os momentos apenas pra se manter focado em estudar e melhorar sem essas outras questões. Bom, nesses rascunhos eu tô tentando começar fazendo o que sair na hora e o que dá vontade também de fazer sem me preocupar com nada, que não seja apenas desenhar. Se ficar bom, legal. Se ficar ruim, legal também. Melhora na próxima. Eu aqui, pro meu momento, eu só precisava gerar motivação o suficiente pra voltar a fazer isso todos os dias. Então, como eu sei que o que funciona pra mim, a partir dessa ideia de desenhar o que for surgindo na hora, eu segui com essa ideia. E outras vezes eu uso geradores de ideia também quando dá vontade de fazer alguma coisa diferente, que é super válido também pra te desafiar e ver o que você consegue fazer. Aproveitei pra testar um brush diferente pro esboço, que também tá no meu package brush, que eu já compartilhei no canal, e eu acho que é mais ou menos isso. A maior mudança mesmo que eu tentei aplicar nesses esquetes foi pensar mais nos traços que eu tô fazendo antes de realmente colocá-los na folha daquele jeito que a gente não sabe o que tá fazendo. Só de fazer isso já ajuda muito a começar a desenhar com mais consciência e, consequentemente, obter resultados melhores. Nada é muito fácil pra gente que tá começando, mas é necessário ir colocando isso aos poucos nas tentativas. Uma hora dá certo. E só pra finalizar, como eu também tava fazendo esses esinhos buscando soltar mais o traço, o que eu faço pra tentar soltar melhor o meu traço até agora é fazer aqueles exercícios que provavelmente vocês já conhecem, de fazer círculos, retas, espirais e etc. pra ter um controle melhor do traço e ganhar mais confiança. Também faço aquecimento, desenhando qualquer coisa sem compromisso antes de fazer o desenho que eu realmente quero trabalhar melhor nele. Tento praticar desenho diariamente, que é o que eu tô tentando retomar agora. Ajuda a não dar aquela enferrujada. Também tento evitar ao máximo medo de rabiscar e errar, porque eu posso fazer de novo, usar a borracha. E no caso digital, ainda melhor, porque eu posso ir duplicando as camadas e fazendo backups desses esquetes pra eu fazer novos experimentos sem essa preocupação de que eu vou estragar eles. Junto com isso, é preciso realmente não ter preguiça de fazer de novo e muito menos de rabiscar livremente. E também alonga o corpo pra relaxar antes de começar a jornada de trabalho e durante ela também. Vou deixar uns vídeos na descrição do Tiago que pode te responder várias dúvidas sobre essas coisas. Bom, é isso que eu tô fazendo agora e espero que dê certo aí pra você também. Deixa aquele like pra gente, curtir o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E aí E aí E aí Tchau, tchau.